Estaloni é foda Esse hit no beat é outro hit Eu sou teu safado, pois sou seu Gostoso, doce, a que se agradeceu Passa a visão, se eu quero deixar contigo Vou deixar avisar, não toca, não quer Minha pele é limpia, quando a gente transa Hoje um do outro, seu nome me chama Sou a melhor pessoa que você já se envolveu A melhor opção que o coração escolheu Me chute como eu, pode como eu O seu mapa astral todo combina com o meu Comenzou os traumas do passado Sinto que o universo ele está do nosso lado Dormir com o ficante é o meu Caceteu demais, sei que é o meu Com o erro que eu quero cometer Não consigo evitar você Dormir com o ficante é o meu Se teve acerto demais, sei que é o meu Com o erro que eu quero cometer Não quero com o erro que eu quero cometer Não quero com o erro que eu quero cometer Hori com o erro que eu quero cometer